Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça autoriza a volta do prefeito do município de Canoas ao cargo. A suspensão da função pública de Jairo Jorge da Silva, prefeito do município de Canoas no Rio Grande do Sul, foi imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região após investigação no âmbito da operação Copa Livre, que apurou esquema de fraudes e desvios de recursos públicos no município. O prefeito já havia sido afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas retornou ao cargo após o processo ser remetido para a Justiça Federal. No entanto, em novembro do ano passado, o TRF4 voltou a afastar Jairo Jorge da Silva por entender que a permanência dele no cargo era temerária. Ao analisar o pedido de habeas corpus no STJ, o relator ministro Sebastião Reis Júnior considerou que, ao decidir pela renovação do afastamento cautelar de Jairo Jorge, o Tribunal de Segunda Instância apenas mencionou a estreita ligação entre os fatos investigados e o cargo de prefeito, sem apresentar elementos objetivos para sustentar a suspeita de que a permanência dele na Prefeitura poderia resultar na continuidade das atividades ilícitas investigadas. Acompanhando o voto do relator, a sexta turma, por unanimidade, entendeu que o afastamento cautelar do prefeito não poderia perdurar por prazo indefinido sem que fossem apontados elementos concretos que justificassem a medida, o que não ocorreu no caso dos autos.